Contigo Contigo, saltarei muralhas e destruirei exércitos Pois nada é impossível para Ti, és vencedor, também serei Nada vai me deter, vou vencer ou vencer Eu tocarei a arma até o inimigo se render Como fez Davi, a Tua voz de Tua mão confunde o inimigo meu E Ele fugirá Nada vai me deter, vou vencer ou vencer Estes montes conquistarei, vencerei Onde eu puser os pés, o meu Senhor me dará Estes montes eu chegarei quando eu cantar Se eu pudesse a perfeição em mim posso cantar Tudo posso, aquele que me fortalece Tudo posso em Ti, Senhor Eu tudo posso, aquele que me fortalece Eu tudo posso, aquele que me fortalece Eu tocarei a arma até o inimigo se render Como fez Davi, a Tua voz de trovão confunde o inimigo meu Ele fugirá Nada vai me deter, vou vencer ou vencer Estes montes conquistarei, vencerei Onde eu puser os pés, o meu Senhor me dará Estes montes eu chegarei quando eu cantar Se eu pudesse a perfeição em mim posso cantar Tudo posso, aquele que me fortalece Eu tudo posso, em Ti, Senhor Eu posso, aquele que me fortalece Eu tudo posso, em Ti, Senhor Eu posso, aquele que me fortalece É sim todo do 보시o Eu, eu tudo posso, é assim Não, 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 não Eu posso, aquele que me fortalece Eu, oh, 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 oh É sim, oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh oh oh, oh Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Que chegou pra me salvar da solidão O que é que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas se abrilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Até acordar com você Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Que chegou pra me salvar da solidão O que é que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme e me veem Já sonhar Já sonhar 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 Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você Até acordar com você Eu não quero mais olhar para trás Pra viver uma vida sem paz Estou muito bem Eu vim de lá e já sei como é Eu me recuso a viver sem a fé Estou muito bem Estou muito bem Eu não consigo viver sem amor Meu coração já se acostumou Eu não posso ficar sem Jesus Pois é Ele quem minha vida conduz Eu não posso não Eu não posso não Eu não posso não Eu não posso não Eu não quero mais viver de ilusão Que propostas tem o mundo Pra mim está tudo bem Estou muito bem Eu já sei de tudo e não vou lutar No livro santo Eu não posso não 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 Eu não consigo viver sem Jesus Meu coração já se acostumou Eu não posso viver sem Jesus Pois é meu coração já se acostumou Pois é Ele quem minha vida conduz Pois é Ele quem me afirma com luz Eu não posso não Eu estou muito bem Pois é Ele quem minha vida conduz Por mim está tudo bem Está tudo bem Eu quero mais que a nuvem Sobre o tabernáculo Eu quero mais que ouvir Falar dos teus feitos Eu quero mais que entrar No santo dos santos Eu quero tocar A tua presença Eu não sou nada Sou serfa e nada mais Uma erva do campo Que logo puxa e cai Sou feito de barro Mas deixa-me tocar A tua presença O homem só está de pé Prostado ao teus pés Total dependência O justo vive pela fé Não quero ouvir só falar de ti Hoje eu vim tirar a virtude Da tua presença Quero mais que a nuvem Sobre o tabernáculo Eu quero mais que ouvir Falar dos teus feitos Eu quero mais que entrar No santo dos santos Eu quero tocar a tua presença Eu não sou nada Sou serfa e nada Sou serfa e nada mais Sou como a erva do campo Que logo puxa e nada mais Sou feito de barro Mas deixa-me tocar A tua presença O homem só está de pé Prostado ao teus pés Total dependência O justo vive pela fé Não quero ouvir só falar de ti Hoje eu vim tirar a virtude Da tua presença Eu não sou nada Sou serfa e nada mais Me levanto o campo Que logo puxa e nada mais Sou feito de barro Mas deixa-me tocar A tua presença O homem só está de pé Prostado ao teus pés Total dependência O justo vive pela fé O justo vive pela fé Não quero ouvir só falar de ti Hoje eu vim tirar a virtude Da tua presença 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 É engraçado quando a gente quer falar De alguém De alguém que a gente ama E não consegue A gente busca Tenta um jeito Tento pra expressar Mas na hora Eu não sei O que acontece Acontece Enfim Senhor, como eu queria ser exata Aquilo que eu tenho pra dizer São tantas coisas São tantas coisas Que eu gostaria de falar Há tantas coisas Para te agradecer Achei em ti a vida de verdade Provei Provei algo que antes Nunca conheci O calor e o aconchego Em teus braços O carinho com que cuidas Vem de mim E é por isso e muito mais Que eu te agradeço Procurar a melhor forma Que eu puder Mas tu me conheces bem E também meu coração Ó Senhor, preciso apenas Te dizer Eu te amo 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 Pois tu és meu Senhor Meu libertador Eu te amo Eu te amo Eu amo Eu amo Eu amo Os meus dias eram para te adorar Cada dia eu vou dizer Eu te amo 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 Como eu amo, como eu amo Os dois dias eu paro a te adorar Cada dia eu vou te ver Eu te amo Te amo Jesus, I love you A presença do Senhor aqui é forte Quem é que pode duvidar? Quem é que pode duvidar? Eu vejo tanta bênção que já não aguento Jesus está neste lugar, eu posso crer Quem quer vitória? Quem é que pode duvidar? Quem é que pode duvidar? O anjo do Senhor já vai partir Deus fala com o seu povo toda hora E é por isso que Ele vai falar aqui A presença do Senhor aqui é forte Quem é que pode duvidar? Quem é que pode duvidar? Quem é que pode duvidar? Olha o anjo com a bandeja em sua mão Quem é que pode duvidar? 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 Quanto tempo eu vivi desenganada Quase sem ter esperanças de voltar Pro caminho que me leva para casa Pois eu me perdi Como cego eu andei na escuridão E por pouco no abismo eu não caí Pois andava na dureza do meu coração Foi aí que eu decidi Meu Deus Quanto tempo eu perdi Hoje eu estou aqui Para lhe pedir perdão Meu Deus Solta o meu coração Pois tão choro de emoção Resolvi então voltar Como cego eu andei na escuridão E por pouco no abismo eu não caí Pois andava na dureza do meu coração Foi aí que eu decidi Meu Deus Meu Deus Quanto tempo eu perdi Hoje eu estou aqui Para lhe pedir perdão Meu Deus Meu Deus Solta o meu coração Solta o meu coração Pois não Não choro de emoção Resolvi então voltar Resolvi então voltar Meu Deus Meu Deus Quanto tempo eu perdi Hoje eu estou aqui Para lhe pedir perdão Meu Deus Meu Deus Solta o meu coração Pois não Não choro de emoção Resolvi então voltar Obrigada Jesus A CIDADE NO BRASILE 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 Alô, alô, aqui quem fala é seu amigo Só liguei pra te dizer Alguém me disse sobre o que aconteceu contigo Posso até imaginar como está teu coração Quando as coisas vão mal, é preciso entender Deus tem suas razões, seus motivos Não faz mal, é assim, deixa a vida rolar Essa fase logo vai passar Eu também já senti no meu peito Essa dor que refoca aqui dentro Mas a força que vem do Senhor Me consola o coração, nos ajuda a prosseguir Alô, 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 aqui quem fala é seu amigo Alô, alô, só liguei pra te dizer Mas horas tristes, você pode contar comigo Aconteça o que acontecer Eu também já senti no meu peito Essa dor que me falta aqui dentro Mas a força que vem do Senhor Me consola o coração Nos ajuda a prosseguir Alô, alô Aqui quem fala é seu amigo Só liguei pra te dizer Nas horas tristes Você pode contar comigo Aconteça o que aconteceu Se... Alô 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 Se por mim tu clamares te responderei Se aflito te achares te consolarei Sou teu Deus, teu amigo E não te deixo só Filho, estou contigo Podes contar comigo Filho, estou contigo Nas horas de angústias Vejo tuas dores Não te deixarei Não importa que venham Não importa que venham As trovas Sou teu amigo Podes contar comigo Podes contar comigo Se por mim tu clamares te responderei Se aflito te responderei Se aflito te achares te consolarei Se aflito te achares te consolarei Sou teu Deus, teu amigo E não te deixo só Filho, estou contigo 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 Nas horas de angústias Vejo tuas dores Não te deixarei Não importa que venham As trovas Sou teu amigo Pode contar comigo Eu estou contigo Nas horas de angústia Vejo as dores Não te deixarei Não importa que venham As provas Sou teu amigo Pode contar comigo Eu estou contigo Nas horas de angústia Vejo as dores Não te deixarei Não importa que venham As provas Sou teu amigo Pode contar comigo Comigo Meu amigo Meu amigo Eu estou contigo Eu estou contigo Chego até me enfraquecer Sem forças pra caminhar É que então Me desespero Me ajoelho e clamo a Deus Sinto sua presença do meu lado Me dizendo assim Eu estou contigo Eu estou contigo Pra que beber Se estás cansado Eu te dou poder Pra caminhar Pra se erguer Para dizer Sou vencedor Não tem barreiras Que fosse impedir Quando estou na frente O mal tem que sair Eu sou teu Deus Mas eu te escolhi Vem ser do meu Estou aqui Se estás na prova Eu estou contigo Eu sou providência Sou o teu amigo Tudo que me pedes Eu tenho a resposta Sou a solução Para todas as horas Hoje eu decreto Hoje eu decreto a vitória Não duvides Nessa hora Eu estou aqui Eu estou aqui Estou aqui Eu estou contigo Pra que beber Se estás cansado Eu te dou poder Pra caminhar Pra se erguer Para dizer Sou vencedor Não tem barreiras Que fosse impedir Quando estou na frente O mal tem que sair Eu sou teu Deus Eu te escolhi Vem ser do meu Estou aqui Meu irmão Ergueu teu rosto Não deixe o mal Te amedrontar Jesus é rei É poderoso E ao teu lado está Se pensas que Não tem mais jeito Jesus tem pra você Saída Creia Tenha fé Agora Que tu Vencerás Eu estou contigo Pra que temer Se estás cansado Eu te dou poder Pra caminhar Pra se erguer Para dizer Sou vencedor Não tem barreiras Não tem barreiras Que possa impedir Quando estou na frente O mal tem que sair Eu sou teu Deus Eu te escolhi Vem ser do meu Estou aqui Se estás na prova Eu estou contigo Eu sou providência Eu sou providência Eu estou contigo 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 Só que eu descobri que tu és muito mais E que nada no mundo sem te satisfaz Pro mundo inteiro vi, Jesus te amo Contigo já venci, estou nos seus planos Nem mesmo os anjos, nem o futuro Nem mesmo a morte vai separar de ti Sabe, Jesus, me falaram de ti Só que eu descobri que tu és muito mais E que nada no mundo sem te satisfaz Pro mundo inteiro vi, Jesus te amo Contigo já venci, estou nos seus planos Nem mesmo os anjos, nem o futuro Nem mesmo a morte vai separar de ti O amor inteiro vi, Jesus te amo Contigo já venci, estou nos seus planos Nem mesmo os anjos, nem o futuro Nem mesmo a morte vai separar de ti Sabe, Jesus, me falaram de ti O amor inteiro vi, Jesus, me falaram de ti O amor inteiro vi, Jesus, me falaram de ti